Filho do Damião aparece e Ritinha descobre o que Damião fazia com o garoto. Tudo acontece quando o filho de Damião se encontra com Ritinha e conta tudo. Chocada, ela vai tirar satisfação com Damião e pergunta. Damião, eu me encontrei com um garoto que dizia que era seu filho. Que disse pra mim que é seu filho. E ele me contou coisas horríveis sobre você. Damião diz, não acredite em nada nesse garoto. Não acredite em nada, é tudo mentira. E ele não é meu filho. Damião diz, ele é seu filho sim, Damião. Isso você não pode negar. Ele tem um sinal. Eu percebi logo que ele tem um sinal que você tem na barriga. Eu pedi pra ele levantar a camisa e com isso eu descobri. Damião diz, por favor, Ritinha, não acredite em nada. Eu não fiz nada contra esse garoto. É tudo mentira dele. Ritinha diz, você mentiu pra mim, né? Então, como você quer que eu acredite em você? Hein? Eu prefiro acreditar nele. Damião diz, tudo bem. Eu vou procurar esse garoto. Damião, então, vai até um local e encontra o seu filho. E Paulinho diz, olha, olha aonde o meu pai está. Agora, nesse momento, Damião cala a boca do garoto e diz, olha aqui. Não conti nada para a Ritinha. Não se aproxime mais da minha família. Chorando, com os olhos cheios de lágrimas, Paulinho diz, tudo bem, eu não vou me aproximar mais da Ritinha. Mas o que eu falei pra ela é verdade e você sabe disso. Que você fez isso comigo. Digo, que você, que você, que você, que você meteu, você botou, que você fez aquilo comigo quando eu era pequeno, no quarto. Damião diz, se você contar pra alguém, eu mato a sua mãe. O menino fica com medo e sai correndo. Qualquer a sua mãe. O menino fica com medo. Qualquer a sua mãe. Qualquer a sua mãe. Qualquer a sua mãe. Obrigado.